Espero, saio pela rua, meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, corro o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, furei o farol Até sair o sol e não te encontrei Acordo, bate o desespero, saio pela rua No meu pensamento, a imagem sua É uma saudade que não tem mais fim Assim eu rodo a cidade, corro o dia inteiro É paixão profunda, amor verdadeiro Em tudo que faço está grudada em mim No fim da tarde estou de volta, choro de desgosto No meio de tantos eu não vi seu rosto Chorando de raiva por não te encontrar Na sala eu vou desenhando, nós dois abraçados É tempo perdido, tudo sai errado Papel rabiscado por todo lugar Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, furei o farol Até sair o sol e não te encontrei Chorei por você, fomei um maço de cigarro No meio da noite saí com meu carro Pela cidade eu te procurei Lembrando o que a gente fez naquele lençol Viagem, pensamentos, furei o farol Até sair o sol e não te encontrei Não te encontrei